É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Vai, 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 vai DJ Mandrake, 100% original Safadeza, sacanagem, ousa de ir sucessar Safadeza, sacanagem, ousa de ir sucessar Ô moleque, ô moleque, ô moleque, ô moleque Bota xê, bota xê, bota xê, bota xê Bota xê na capa do sensuário Vim a piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado Vá, vá, pu, vá, pu, vá, pu, bate a buceta no saco Vá, vá, pu, vá, pu, vá, pu, bate a buceta no saco DJ Mandrake, 100% original Safadeza, sacanagem, ousa de ir sucessar 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 Vim a piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado Vá, 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 bate a buceta no saco Vá, 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 bate a buceta no saco